E porque sou romântico, acho que esta conversa chega a uma altura, e cada vez estou mais ligado a filosofiar as ideologias, porque, primeiro que tudo, me sentir bem na Assembleia, porque acho que toda a gente, quando fala, me faz no mesmo sentido, e num sentido muito positivo, que é o sentido desta casa que nos alberga aqui, que é humilde. Mas, porque sou romântico, acho que eventualmente chegou a altura de puxar-me para a Assembleia e a filosofia, e não quero que me respondam à questão, mas devo-vos fazer esta pergunta. É o sonho que comanda a vida, ou a vida que comanda o sonho? Acho que isto é sempre uma pergunta de partida. Eu li uma epígrafe de um livro, há coisa de dois anos, de um senhor que agradecia muito ao pai, porque o pai o tinha ensinado a viver como pensa e a pensar como diz. E foi isso que me fez aderir ao Movimento Internacional Osócio. Acho que estamos aqui numa espiral de raciocínios, que são todos verdadeiros. Concordo com tudo o que aqui foi dito. Vou, Frei Amador Arraes, quando apresenta as suas teses em Direito Canónico em Guilherme, no século XVI, diz que os ingredientes não são novos, o cozinhado é queito. Portanto, já naquela altura, não havia nada de novo. E temo que, mais uma vez, apesar de ser um romântico, e todos os românticos gostam de ser livres, eu saio o que só posso ser livre se for independente. E para ser independente, tenho que ter alguma coisa para pagar as batatas de consumo no dia-a-dia. A conversa da cooperação, em válido, falar na China, porque a China realmente investe. Um professor, que eu não me lembro o nome, de Cabo Verde, falou na China, porque ele diz, se querem vir para aqui, digam-me o que é que trazem. E o problema é sempre este. A cooperação, neste momento, acaba por ter subliminado a questão do dinheiro. A questão de quem pode, de quem tem dinheiro para investir. Há grandes projetos de desenvolvimento, há organizações internacionais de desenvolvimento e que acabam sempre, redundantemente, por cair na questão do patrocínio, por cair na questão do orçamento. Acho que aqui, neste Areopago, aqui no movimento internacional jesófono, eventualmente, ou descermos a este caminho, e o digníssimo representante da ZNOP respondeu bem, e eu sei que não me podia responder de outra forma. Era esta a resposta que tinha que mudar, mas eu não me falo de taxas, eu não me falo nessas taxas. Eu falava num projeto comum, voltando ao mar, o mar para mim é algo que me é querido. Em 1982, na Convenção sobre Direito Marítico de Montego Bay, e depois, em 1994, nos Acordos de Nova Iorque, o senhor embaixador de Malta, que lançou isto nas Nações Unidas, a questão da autoautoridade para os fundos marítimos, falou-se naquilo que, para mim, é um dos poentes do romantismo aplicado à economia, que era aos países todos, criar uma alta autoridade para gerir o fundo mar. Nós, neste momento, somos riquíssimos, porque no fundo mar há carboidrato, não é verdade, não é carboidrato se entregar, e como é que é? É imensas coisas. Ah, mas há uma razão fundamental, há um produto fundamental, que é querido por todos, e hidrocarbunetes de várias peças, e, neste momento, pensa-se em gerir-o dessa forma. Há uma tese de uma autoreza, inclusive do Bloco de Esquerda, e eu não sou do Bloco de Esquerda, mas gosto de ouvir toda a gente, há uma tese sobre ele, sobre os recursos. Falamos, neste momento, na cooperação, num novo nome que se dá aos problemas da cooperação, que é a maldição dos recursos. E, neste momento, toda a situação passa pela questão do orçamento ou do patrocínio. E, eventualmente, volando-se mais uma vez aqui o reto promulgue, que nós não podemos estarmos a apoiar em estruturas governamentais, porque as estruturas governamentais são limitadas. Portanto, nós falamos do Sr. Representante da CPLB, e bem, que está aqui, que eu agradeço, e temos tido um diálogo ótimo, e abraço por isso, mas ele diz que isto é uma organização do Estado. Ora, se o Estado não faz, nós estamos a dizer que queremos fazer, mas se queremos o apoio do Estado, estamos-nos a auto-limitar à partida. Esta é que é a questão. Eu não posso concordar, dando um abraço para o meu ali ao fundo, na questão de se globalizar, eu pertenço a um país em que fiz a primeira globalização, a Era Gândica. Antes desta, já nós a fizemos. Portanto, não me sinto afetado por isso. E, porque, eventualmente, sou um romântico, espero em que este movimento, tendo aquele senhor que ali está, que a dar altura, quando chegava a este impasse, dizia, vamos nos escalar todos, vamos olhar para a janela e vamos refletir, voltando à Galiza, para não se sentir sozinho, falavam-nos noivos separados, entre nós e a Galiza, eu digo que, eventualmente, este movimento, tendo este noau, tendo todo este capital humano de experiências que aqui estão, o Hega dizia que sim, quando nós devíamos ter todos aqui a nossa experiência, acho que, eventualmente, temos que partir para um tipo de organização que possa trabalhar com os governos, mas vá mais para além disso. Porque se nós estamos à espera do empate, ou se nós estamos à espera do governo, acabamos por ter um coerro em Moçambique, ou para o governo, como quiserem dizer, isto é só teoria e não passa nisso. Porque, realmente, a maior parte dos projetos de cooperação que eu conheço, passam por as pessoas quererem o patrocínio, quererem uma ajuda, seja do que for. E, eventualmente, aí, teremos que embarcar com um caminho mais franciscano, em que nós, com os nossos próprios meios, possamos fazer as coisas. E possamos fazer as coisas só pela nossa vontade. E, eventualmente, quando eu falava nas taxas, nós pensámos o futuro, porque a China tem uma grande diferença de nós. E termino assim, na China, o médio prazo dos chineses são 50 anos. É um projeto que começa com o avô, para o neto continuar. E, quando chegamos à casa dos chineses, está lá, Timor também é assim, eu acabei por declarar neste momento o seu comandante da Polícia Marítica de Timor, que esteja ali com nós, como eu estou, e tem lá o avô, e tem o pai, e é uma sociedade que respeita os seus velhos, e que respeita o conhecimento antigo. E nós, eventualmente, temos que lançar aqui as bases, como uma coisa a ser alcançada a maior prazo, mas com os nossos meios. E é não depender de ninguém. Porque estamos à esfera dos governos, ou das organizações governamentais, ou para-governamentais, e, eventualmente, não saíremos daqui, e o colega de Moçambique, por ano, vai nos trazer outra vez a mim. Isso é verdade, mas, como tu sabes, para já, nós temos feito alguma coisa sem qualquer apoio institucional. E, por outro lado, a própria CPLP tem reconhecido isso. É bom que existam entidades na sociedade civil, exatamente libertas de qualquer constrangimento da ordem política, que já nem falo de partidária ou religiosa, que, exatamente, a dar a sua liberdade, pode ir a abrir caminho, a lançar ideias, que depois fazem o seu percurso e que, no seu devido tempo, serão depois, veremos em que forma, apanhadas por estas entidades, já no plano político ou diplomático. Por exemplo, essa ideia que nós lançámos da Força Lusófrica de Motação de Paz, eu lembro perfeitamente que, quando nós lançámos essa ideia, gerou muita controvérsia, houve muita gente que tem a falar de neocolonialismo ou algo próximo disso, quando nós, pressamente, salvaguardámos que essa Força Lusófona seria constituída paritariamente, por todos os países da CPLP, e nós verificamos que, por exemplo, a nível militar, há uma cooperação crescido. Ainda não foi suficiente para responder à situação da Guiné-Bissau. É verdade. Mas houve, pelo menos, passos, passos nesse sentido. A questão não é de suficiente, a questão é de vontade política. Claro, claro. Isso foi como disse o Dr. Mario Cunha-Solidro. A CPLP será aquilo que o Estado quiser. Por exemplo, o Dr. Mario Cunha-Solidro. Roberto Moreira. Vou falar um pouquinho, porque não vou voltar à colega de Évora, as duas de Évora. São meus colegas, eu também sou professor. Nós vamos fazer um pequeno exercício. Vamos avançar seis meses para... Nós estamos no mês de seis, não é isso? No primeiro de janeiro de 1992. Há 20 anos. Avançamos seis meses para retroceder 20 anos. Duas décadas. Bom, estamos aqui em 1992. Fui lá procurar o Instituto de Inovação Educacional. extinto já, né? Fui procurar o Instituto de Inovação Educacional e propus a eles que eu tenha um projeto muito interessante que eu não estava concordando com aquilo que estava acontecendo no Brasil. Em 1992, estava surgindo o Mercosul. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela, que entrou agora no final de 2009. e eu não concordava com aquele grupinho do Sul. Mesmo porque existia já nesse acordo no Mercosul o problema da língua. Um coloca a língua do outro. Isso faz parte na política da boa vizinhança. O Brasil se aprovou em 2009. Presidente Lula ganhou o prêmio Don Quixote criado pela Espanha e o primeiro prêmio Don Quixote foi dado ao Lula por ele ter colocado o espanhol como segunda língua no Brasil. Ele nada mais fez do que cumprir uma diretiva do Mercosul. Mas faz parte também do mesmo acordo colocar o português como segunda língua. Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e quem vai para o Mercosul. Ou seja, o Mercosul nada mais é do que a CPLP com o I no final. Comunidade Espanha e Língua Portuguesa e Espanhola. Foi isso que eu propus há 20 anos atrás. Criar a CPLP. E propus também a Embaixada do Brasil. O embaixador talvez não gostou muito. Ele queria assumir o protagonismo da CPLP sem I no final. Pois bem, propus também o Instituto Camões. Estou há 20 anos esperando uma reunião a sério com o Instituto Camões. há 20 anos. O meu caso é interessantíssimo. Nem, lógico, eu vou fazer um livro, uma peça de teatro e um documentário. A minha vida em Portugal. Há 20 anos, uma pesquisa fantástica dessas entidades, instituições. Conversei com todos os presidentes da República de Portugal que sabem do meu projeto. Com o ministro, ex-ministro da Educação. E quando foi 10 anos depois que eu estava aqui em 2002, Ô Lula, você então está se candidatando a presidente da República? Eu tenho uma ideia, Lula. Há 10 anos que eu estou aqui, em 2002, e tem um projeto que é no âmbito do Mercosul, que inclusive, caso você seja eleito, o Estados Unidos vai propor a ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas, para o ano 2005, mais ou menos. Quando os Estados Unidos propõem a ALCA, caso você seja eleito e presidente da República, propõem a super ALCA. Mas o que é a super ALCA? É a CPLP mais E, Comunidade de Flamengo Português e Flamengo Espanhola, sem fronteiras. Seria o Mercosul, Centro, Norte, Híbrido, Afro, Asiático. Ah, então manda esse projeto para mim, para o meu quarto. Mandei, conversei com ele, depois por telefone também conversei. Um ano depois, eu converso com o Gilberto Gil, em 2003, uma reunião. Gil queria dar para si o mesmo projeto que eu dei para o Lula, inclusive com destaque a Geo Universidade. Unir os países de língua portuguesa e língua espanhola, os 30 países, por um projeto educacional, criando a Geo Universidade. O Gil pegou todo o material, não sou bom, dei uma cópia também para a Ministra da Educação de Portugal, dei uma cópia para a Guiné Equatorial, para a Guiné Bissau, para todos. Tem mais umas 20 pessoas. Lógico, também eu cuidar também para mandar para o Bill Gates, em 2004, o mesmo projeto que eu dei para o Brasil. Lógico que a Microsoft me respondeu e me deu 40 licenças de software, e hoje é do projeto. E esse projeto que eu fiz de criar essa Geo Universidade a custo zero, totalmente autossustentável, a minha surpresa foi que no final de 2009 eu vejo no jornal uma tal de Unilab e Unila. Deixa eu ver que interessante, Unilab, Universidade Luso-Afro-Brasileira, no Ceará, em redenção, e Unila, Universidade Latino-Americana. Falei que interessante, Lula vai lançar um projeto pioneiro, até que no dicionário não percebeu que era pioneiro. que existisse alguma semelhança com a Geo Universidade, projeto que eu dei para o próprio e para o Gilberto Dio, de unir esse país pela educação, por uma unidade comum, só que autossustentável e sem dinheiro nenhum, que eu já criei desde 10 anos para trás o conceito de endoeconomia e coloquei na internet. Eu não sou, eu já aprendi muito com o meu amigo Fernando Pessoa, eu não vou colocar tudo no baú. Certo? Porque depois que esse baú se destrói ou se não fica na mão de dois ou três, não é publicado tudo aquilo que o Fernando Pessoa quis dizer. Eu já utilizo o meu baú, chama-se internet. Estou colocando tudo. Imagina se eu tenho um jornalista curioso, uma daqueles antigos jornalistas, curioso, vai lá e peraí, vou colocar na internet a palavra endoeconomia, vou pesquisar. aí o jornalista curioso também vai colocar a palavra geouniversidade, geo de terra, geo de terra, geo universidade, vai ter lá uma parte daquilo que eu dei na mão do Google e na mão do Gilberto Gil. Estou anotando, geouniversidade, é só colocar no Google, e endoeconomia. A endoeconomia dá a solução total, a geoeconomia seria exata, ainda com a economia. É uma palestra que eu tenho pronta que eu chamo de GeoFMI, Fundo Monetário Interno. Sabe o que eu estou aprontando com o Portugal? Exatamente para acabar com o problema de dinheiro. Quanto à China, também eu já respondo já já o China em relação ao Brasil, porque eu estou há 20 anos estudando isso. Quem comanda o mundo inteiro, todos nós sabemos que é o poder econômico, sem dúvida nenhuma. até compra certos políticos e dão emprego até certos políticos e não deixam de ser políticos. Qual é a palavra mais forte do mundo? Geo. Vem do grego, significa terra. E se eu pego a palavra geoe e transformo em uma marca? Então eu tenho uma marca fortíssima, fácil de guardar, fácil de assimilar. Pego essa marca 10 anos atrás, registro em Portugal inteiro em todas as categorias, no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Criou a Fundação Geolíngua, que muita gente não está gostando, porque a Fundação Geolíngua defende exatamente igualdade, pela educação, defende uma série de coisas e até diz o absurdo que quem manda em Portugal, todo em Portugal, são 10 milhões de portugueses. Mas que absurdo, né? Os 10 milhões de portugueses que, na minha opinião, na sua versão eleitor é o chefe do governo e na sua versão consumidor é o chefe de todas as marcas de produtos e serviços. Imagina quando 10 milhões de portugueses souberam, através da comunicação social, aquela entrevista que eu dei pela RTP em 2004 e no finalzinho a repórter da RTP numa entrevista de 25 minutos, né? Fala, mas Roberto, de onde vem o dinheiro? Tal, tal, tal. Aí eu tive que cuidar, que bom, uma entrevista comigo na RTP e depois a RTP Internacional publicou, eu levei lá uma garrafinha de água gel das 72 mil que eu tinha comprado e mostrei de onde vinha o dinheiro. Certo? Bom, parou, nunca mais publicou nada. Eu vou doar a marca gel que eu tenho registrada em Portugal inteiro. Portugal está tudo minado, completamente minado. É bom que seja seguro gravado, fica tudo claro, né? E, aliás, nada mais seguro também que quando as coisas são gravadas, né? E não dá nunca um projeto para uma pessoa, só dá para mais 10 ou 20, porque pelo menos fica mais difícil, né? E um dia quando tiveram curiosidade de saber mais detalhes sobre a origem da Unilab e da Unila, estou à disposição para fazer uma belíssima palestra sobre isso. E mandei, lógico, esse projeto para o próprio, para o pessoal lá do governo da Unilab. Por isso não me estranha nada que a colega não tenha recebido a resposta, a mim não deram a resposta, a mim. Ou, no entanto, acho que eles podem ter pensado o seguinte, epa, essa pergunta veio de Portugal? Não, não, de repente o autor está lá, deixa lá a minha resposta. Deixa, abafa, abafa, né? Pode ser, então você poderia, caso queira a resposta, olha, aqui é da Unilab de Évora, não tem nenhum Roberto Moreno aqui, não. Nem conhecemos quem é. Aí lá do Brasil, opa, ainda bem, não é Roberto Moreno, esse cara é um chato mesmo, né? Então, se faz uma dica, aí vocês podem ter a resposta, porque eles sabem que eu estou aqui ainda, e vivo. Pois bem, o governo brasileiro me conhece muito, eu não sou brasileiro, eu nasci no Brasil, eu sou que nem, né, o Sócrates dizia há um tempo atrás, eu não dizia isso, verdadeiro, não sou grego, não sou grego, não sou grego, não sou grego, mas sim um cidadão do mundo. E o senhor Barraio lá, o último dos profetas, né, morreu em 1892, também dizia, o mundo é um só país, né, e o ser humano é um cidadão. Então, nesse sentido, nasci no Brasil, mas realmente sou um cidadão, ser humano, como qualquer outro aqui. E realmente tem um projeto da língua portuguesa, que um dia eu falo para vocês, que vai ser, sem dúvida nenhuma, a língua do futuro, por um simples detalhe, que é o fato de nós entendermos o espanhol muito mais do que eles a gente. Isso é uma realidade, e vai fazer, inclusive, dia 27 de junho, aniversário da língua portuguesa, em 2014, né, vai fazer exatamente oito séculos, porque é 27 de junho de 1214, o meu amigo, o rei Dom Afonso II, né, Dom Afonso Henriques, Dom Sérgio I, ele assinou, então, o testamento dele, de vida, que inclusive está no site do Instituto Camões, né, que é considerado o primeiro documento oficial na língua portuguesa. Então, vai fazer exatamente oito séculos, em junho, em plena Copa do Mundo no Brasil. Oito séculos. Acho que eu vou perder essa oportunidade de divulgar o maior evento da maior festa de aniversário dos últimos oito séculos, em homenagem à língua do país anfitrião que é o Brasil, em plena Copa do Mundo. Estou até preparando uma cartinha aberta à FIFA para reservar o Estado de Maracanã, né, para o dia 27 de junho, já que a logística está pronta, todo jornalista do mundo que é uma literinha fantástica. Não vamos perder essa oportunidade de divulgar que a língua portuguesa faz oito séculos. Olha, essa língua aqui que não tem dificuldade nenhuma de entender o espanhol, mas o espanhol tem uma dificuldade maior de entender devido aos 12 símbolos sonéticos, 7 gerais e 5 nasais que a língua portuguesa possui, contra apenas, unicamente, 5 símbolos sonéticos gerais de espanhol que é o A e o O. A nossa língua portuguesa, além do A e o O, A, T, E, E, I, O, T e assim por diante. Até utilizando uma linguagem publicitária. Uma linguagem publicitária com uma estratégia de marketing é só divulgar para o mundo que é o A e o Português paga 1,2,5. Ganha de bordo a 90% do espanhol, se não está tudo no italiano e com um rito com 700, 800 e 800 pessoas. Então, a estratégia é fazer uma aliança com a Galiza, sem dúvida nenhuma, porque foi a Galiza que deu origem, antigamente, era o Galaico Português, né, podemos até colocar simpaticamente que a língua que se fala em Portugal é o galego em Portugal, o galego no Brasil, o galego, né, porque não podemos não podemos falar que o galego o galego faz parte da história, né. É que um dia eu tive uma conversa com um senhor de mais de 80 anos e ele me fez uma pergunta que eu fiquei sem dar resposta, né. Mas é uma pergunta, uma coisa que eu coloco no ar também para vocês. Ele me fez pensar muito, até hoje eu estou pensando. Ele falou, Roberto, a língua portuguesa que você viu faz oito séculos, não nasceu do galego português? Sim, até então era o galego português, todos nós sabemos, está na história. Muito bem, mas o que separa uma língua de outra, ou seja, uma língua é uma língua, outra língua é outra língua, tem que haver 20% de diferença. Falei, sim, é verdade. Se não houver 20% de diferença, é a mesma língua, com as suas erivações, o galeto, tudo. Hoje, o que separa o galego do português e do portugal são 7%, hoje, oito séculos depois. E o que separa o português do Brasil e o português de Portugal são 3%. Nessa perspectiva, nessa ótica, podemos dizer então que a língua portuguesa simplesmente não existe, nunca existiu. o que existe é o galego de Portugal, no Brasil, no São Paulo, é uma coisa para se pensar. Estão pensando que, então, vamos ver o que é os estudiosos resolver. Lógico, o galego português do oito séculos já não tinha nem meio por 100% de diferença. Eu fiquei imaginando, então, por que língua portuguesa? Será que o rei, na época, Dom Afonso II, que de bobo ele não tinha nada, era extremamente inteligente, que pejorativamente chamado de o gordo, morreu com 37 anos de lepra, ele deve ter chegado e falado, pega um pouquinho, se o meu avô deu a independência de Portugal, Dom Afonso Henrique, se o meu pai foi o Dom Afonso Henrique, sou libertador, o pai dele, Dom Sancho I, o povoador, e ele, o gordo, ele foi o inquiridor, foi ele o primeiro rei, falou, pega um pouquinho, eu sou o rei de Portugal, aquilo é da igreja, aquilo é da igreja, aquilo é da igreja, aquilo é da minha irmã, aquilo é do seu lado, todo mundo tinha tudo, e ele como rei, então ele começou a fazer a inquirição em Portugal, quem é dono do quê, e quanto paga, e assim por diante, ele foi excomungado duas vezes, foi o primeiro rei que foi excomungado, dos 35 reis de Portugal, 19 foram excomungados, portanto, o rei, que não era nada bom, falou, pega um pouquinho, galáico português, deve ter imaginado, não, eu vou colocar, língua portuguesa, não sei, será que ele fez isso ou não, será que desde então, porque Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, aqui tem que ter uma língua própria, não vou continuar falando que isso é galáico português, aqui é português, né, nós temos que fazer um exercício, eu estou fazendo um exercício, quer dizer, alguém tem que explicar, se realmente, o português é tão diferente do galéico, qualquer nós sabemos, nós sabemos que, escutar um galéico falando, nós não temos dificuldade nenhuma em entender o galéico e vice-versa, portanto, pensando estrategicamente, como dizem, uma lança em África antigamente, ter um pé na África, significa ter um pé, é uma lança em África, podemos colocar uma lança na Espanha também, né, através da Galiza, que são cinco línguas, basicamente, é o galéico, é o catalão, é o castelhano, é o austuliano, e os que era, que é a língua básica, o Brasil não fala aos outros, mas é cinco mais, então, o que temos que fazer? Fazer uma aliança geoestratégica, não só com a Espanha, até oferecendo o prêmio do rei da Espanha, já que o Brasil ganhou o prêmio do um choque, olha, tiramos o prêmio do Fernando Pessoa, né, e damos para o rei da Espanha, para ele falar muito bem o português, né, aliás, falar mais português que muitos, porque ele viveu aqui, e o rei da Espanha, ganhou o prêmio do Fernando Pessoa, caso lhe coloque também, o português como segundo amigo na Espanha, hum, e que aqui, né, por que não? Não ganhou o prêmio, o Tom Pichote, o Lula, por ter colocado o espanhol como segundo amigo, o Instituto Cervantes, feliz da vida, já tem 18 centros do Instituto Cervantes no Brasil, 5 milhões de brasileiros aprendendo espanhol, que beleza, por favor, agora queremos que o contrário também seja feito, coloque-se o português como segundo amigo oficial na Espanha, além de colocar em todos os países que fazem parte do Mercosul e que quiserem entrar, isso é uma forma estratégica de pensar a projeção da língua portuguesa em alto nível, eu quero pegar é o inglês, porque o único cidadão do mundo que já nasce bilingüe e meio somos nós que falamos português, porque temos 90% da estrutura do espanhol na nossa língua, temos 50% do italiano para não falar 30% do francês, portanto não sou eu que já nasci bilingüe e meio porque tem que aprender inglês, francês, alemão, os monoblocos é que aprendem a minha língua, conta a China, e aí vem os cinco aspectos que definem a língua portuguesa, um poder fantástico. Eu sei que eu sempre sou cortado, eu estou muito interessado, mas é sempre o mediador que corta, mas nunca é o público, isso quando eu tenho um sentido de experiência, quando o público nunca parece, quanto a China, são cinco aspectos que definem a língua portuguesa, o poder da língua portuguesa, é o aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico, geoeconômico, e o poder que essa língua 2 terá que ter, porque a primeira língua é a língua materna, de entender uma outra língua para não incentivar o mundo do autismo. O português é a única língua do mundo que preenche os cinco aspectos. Quanto ao aspecto direto do geopolítico e geoeconômico, tem a ver com a riqueza da China, todo mundo fala mas a China é um país rico, um país rico. A China é um país pobre. Em relação ao Brasil, o Brasil dá de 10 a 0 na China. Só para ter uma ideia, o que é um país rico? É um país que vive de Wall Street, da Bolsa de Valores, que tem um abóf, que cai de uma hora para a outra, é um país de plástico? Ou é um país que tem um terço das reservas de água doce do planeta Terra? Ou é um país que tem uma floresta amazônica que foi treinada pela época em 92 pelos maiores ecologistas do mundo, a maior quantidade de biodiversidade do planeta Terra? Ou é um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados contra uma China que tem 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase o mesmo tamanho? Só que a China, por sua vez, a área agriculturável da China é o tamanho do estado do Pará, um dos 27 estados do Brasil, que representa um décimo do Brasil. E que tem 4% da água do mundo, das reservas de água do mundo, cujos 4% da água da China é 90% poluída. Os rios da China estão todos poluídos. Portanto, a área agriculturável da China onde vivem, exatamente porque não é no deserto da Mongólia nem no deserto da Bigop, que vivem os 1 bilhão e 350 milhões de chineses. Eles vivem na sua área agriculturável que representa 10% do Brasil. Portanto, é cientificamente comprovado que toda a população da China poderia viver em 10% do Brasil. Ah, e é aquele país que tem uma língua só, de norte a sul, leste a oeste. Não é o caso de uma China que tem 180 dialetos, de uma Índia que tem 27 línguas correntes e mil dialetos. Certo? É o único país que tem essa identidade e só com 200 milhões de pessoas. Portanto, quando um jornalista chinês publica isso na China e os jornalistas curiosos portugueses começam a publicar e a Universidade de Évora lhe convida para dar uma palestra, lhe convida também alguém para o papá, a notícia corre. Aí nós estamos trocando essas experiências. O que o colega sabe, o conhecimento que ele tem, todos nós aqui somos um universo. Como dizia o meu amigo França de Pessoa, ser plural como o universo. Ou Mahatma Gandhi, seja a mudança que é grande do mundo. Cada um de nós aqui tem uma cultura fantástica. É preciso começar nós unirmos esforços e na parte até ver o que é que nós podemos trocar essas figurinhas. Lógico, eu tenho muito mais informações para isso. fui consultor aí em Macau em 97. A televisão de Macau me entrevistou no âmbito de um evento que teve no Congresso Internacional de Igual Portugueses. Fui eu, Malaca Casteleda, e assim por diante. E eu falei exatamente sobre esse problema. Em 1997. Eu quero ficar de interesse. Interesse para alguém que eu forneça todo esse material, as conversas que eu tive com o Lula, com o Gilberto Gil, todo o material. Eu passo para vocês, entende? Porque de repente me chamam lá para o meu planeta que eu tenho que ir embora. Vocês aqui terrestres o nome de morte, né? E de repente nós somos convidados e nós somos tão montais e eu quero deixar essa papinha pronta para vocês e toda a documentação que eu tenho. Aí de repente a gente continua. Fica aqui então Roberto Moreno. 966054441. Aliás, se vocês colocarem a palavra geolíngua, tudo junto, geolíngua, na internet, no Google, vocês vão ser direcionados para um blog do Jornal Sol e no final desse blog tem lá o meu rostinho, meu telefone e o meu e-mail. Quer dizer, não tem como errar. Mais público possível. Estou na internet com minha carinha e tudo aquilo que eu penso também está na internet. Mais claro possível. Geolíngua, Eindoeconomia, tá bom? E a outra, qual foi? Da Geoliversidade. Obrigado, Roberto. E a Isabel, o que falou? Não sei se tem alguma coisa a que chegar. Não é só de fazer um... Se calhar apanhar aqui alguns que as foram ditas, que eu agora vou saltar só por ali nisso. Alguns que eu estou pensando. O ideal é termos tempo ou ser de pergunta-resposta, até porque certamente havia outras pessoas que queriam concordar ou discordar. Mas, eu estou fora de Portugal há mais de 20 anos. Já vivi em diversos países, em diversas culturas, para deixar mais portuguesa. E, em termos da Cplp, aqui houve coisas que concordo absolutamente. Também acho que é a via. Podemos discutir um bocadinho ou não, se não houver tempo de forma como é que algumas pessoas defendem aqui e outras não defendem. Mas, eu não concordo sejam uma instituição jovem, como foi dito hoje. Há 15 anos, já é tempo mais que 200, para muitas outras organizações no mundo terem feito muito mais. Também sei que há razões. Deixa eu só dizer, um dos pontos é que, eu pessoalmente, nunca subscreveria a afirmação de que, Cplp, 15 anos, é uma instituição jovem, não é. Nesse sentido, também, e também, se calhar, isto não é pessoal, mas, até na qualidade de assessor diplomático, de um secretariado executivo, porque eu também concordo com as comissões como fez aqui, que não tem poder de alta ou nada, tem que executar os status, os métodos também tido. A ONU também é assim. Na ONU, e eu também trabalho até mesmo com a ONU em algumas comissões, esse é um grande problema, muitas vezes, não tem capacidade de fazer nada de novo, mas, pode-se fazer recomendações aos governos, pode-se fazer alguma pressão, e, nesse sentido, não é Cplp, também não é a ONU que faz essa pressão, mas, há formas de trabalhar, e, se não está a funcionar, então, há que repensar como é que a Cplp está a funcionar, porque, pragmaticamente, 15 anos, não por dois resultados, porque, desculpe as justificações, aos estatutos, ou falta de financiamento, resultados por dois, questionáveis, em termos de o que é que já se fosse feito. Eu posso dizer uma série de áreas e não dar resultados, mas, deixe-me só fazer, peço desculpa, está ali a corretar. Posso acabar a minha questão? Antes só, porque eu não queria provocar esta reação pessoal, com certeza, vou concordar com muitas das coisas que vai dizer, só queria, talvez, tentar explicar um bocadinho porque é que estou a dizer isto. É porque, com a estrutura que existe, e pode estar muito bem pensada, nem questiono, quem sou eu até para questionar é desse nível, mas, se não está a produzir resultados no terreno, é o capital humano em que muitos de nós queremos apostar, e que também concorda absolutamente com alguma das ideias que foi defendida aqui, se a aposta tem de ser o capital humano, então, isso não se pode separar da questão da educação. Ponto. Agora, se não pode ser o Cplp que vai levar à prática e ao terreno, esses programas de educação, eu também concordo que não é esse o âmbito, nem acreditaria que teriam melhores resultados para passarem agora ao terreno. Acho que no terreno, a nível de organizações, desenvolvimento, cidadania, deveria, e assegura, todo esse trabalho bem feito, desde depois, a nível de secretariado da organização Cplp, tenham funcionamento e estrutura para fazer chegar acima porque ninguém vos ouve. Se ninguém vos ouve na Cplp, é no sentido que representam o que os Estados querem que façam. Mas depois, qual é o vosso papel? Se não é executar a nível do terreno, porque aí temos organizações e movimentos a fazer, mas, por outro lado, não podem financiar nem fazer lobby junto dos governos e dos Estados que representam, o que é que fazem? e não estou a questionar no sentido crítico, estou a perguntar a questão, porque se isto não tem resultados, e aí que eu estou a dizer que talvez não haja resultados suficientes, é se ao vosso nível, se não tem resultados que se vejam que se está a vencer 15 anos, se calhar, há poucos resultados a esse nível e não havendo questões financeiras, não havendo condições financeiras ou estruturais ou como inclusive como ficou ainda há pouco, se não tiveram alguma instalações vão receber todos estes chefes de Estado, como é que vão poder fazer todo o trabalho que se há cá em Portugal, se calhar a venda que pagam à minha família na rua de São Quintana na Lapa, conseguiam instituições maiores, se calhar não tão com um endereço tão bonito ali na Lapa, mas há soluções, quando diz que gastaria todo o budget financeiro para ir se calhar em 3 ou 4 reuniões à Guinéu, se não for preciso, porquê que a nível da CPLV vocês pagam ainda transportes aéreos para ter que ir em negócio, porquê que estes protocolos não estão feitos, porquê que as companhias aéreas dos países membros da CPLV não aconselham à CPLV, claro que não são viagens infinitas, mas um x, número de viagens para determinar tipo de linhas, ou determinar tipo de pessoas, e se calhar, isto já poderia ter sido, porque se há 15 anos, já há muita coisa poderia ter feito a esse nível. eu queria arrumar a questão da CPLV porque era apenas, isto é, se for ter só uma linha. Agora, acho que não é a ONU, a CPLV não é a ONU, e não podemos desculpar-nos que os delays ou os times da CPLV têm que ser, ou podem ser, e vão ser os membros dos timings e dos delays de uma ONU, porque estamos a lidar então com muitos mais países, muito mais condicionantes, muito mais culturas diferentes. Portanto, tem que ter um passo mais acelerado que a ONU. Portanto, o meu rap era o seguinte, em relação à CPLV, em relação às bolsas, ao financiamento, como é que vamos financiar todas essas coisas porque queríamos ser-se nesta questão do dinheiro, isto é, portanto, portanto, por aí. Mas isso, acho que os países podiam e deviam pensar em incentivos fiscais, de uma maneira, como é que, em um náquilo que depois podiam e deviam ser, ter esses incentivos fiscais, no sentido de irmos buscar dinheiro à privada, falou-se isso, é muito bonito dizer, vamos ao banco, vamos dizer que, está por exemplo, eles estão falidos, os bancos estão falidos, se nós quisermos pensar concretamente, estão falidos, se quisermos pensar neste tipo de prioridade. Não sei se é prioridade que um banco não tem incentivos nenhum para financiar este tipo de prioridade, que nem são as nacionais, porque se fosse uma prioridade nacional, e eu falo com português, as ligações com a CPLP, ou com os países da CPLP, não estávamos a apostar tanto em Erasmus para a Europa, ou no tipo, isto tem reflexo do que é que a política que vai neste país, que nós votamos, que descobrimos, dita. E também não acho que seja nenhuma calamidade, porque tudo o que está mal, é se pergunto, corrige. Portanto, tudo isso pode ser também, quer dizer, não pensado, ou, quer dizer, se é isto, parece que é a linha que vinga, para isso também sim, se calhar é que tem melhor que ninguém, movimentos como o Mil e outros, estão em melhores posições do que ninguém, para fazer pressões para exatamente reverter ou inverter essas tendências. Mas sim, se os bancos e os privados tiverem incentivos fiscais, com certeza que dá mais dinheiro. Eu vivo em Londres, é isso que acontece. Qualquer pessoa que até nos seus declarações às finanças anuais pode importar de ser eu doei não sei quanto por cento do meu salário e tenho que discriminar, obviamente tenho que identificar as instituições e tenho de novo, tem não sei quantos incentivos fiscais. isto a nível do próprio, para tomar ou seja, dos privados. Saltando só mais uma coisa, eu acho que vai ser que vai ficar peritivo porque acho que o tempo é pouco, acho que é disso a dizer demais, mas não quero que interprete que isto é uma acotação ou coisa. Eu pensei que há bastantes críticas construtivas, quando digo críticas que podemos estar a dizer que coisas estão a falhar e não é para deitar abaixo, é para que se corrijam. E às vezes o que é um bom resultado a uma dar da escala, é um mísero resultado, a outra escala. Se calhar aí talvez o debate tenha que ser a que escala é que estamos a avaliar isso. Toda a escala de onde eu venho, se eu não dizer, em mal português, talvez veja alguns resultados como precários. Porque aí concordo também com o outro senhor, outro camarada, outro colega que disse que é pragmático, eu também sou pragmático, mas eu não sou preguiçosa. Então se calhar o que vai vir é diferente. Eu concordo completamente com o que diras. As críticas resultam do fato de se fazer alguma coisa, não é? Mas discordo de si numa questão. As organizações internacionais todas têm um mecanismo de financiamento e o mecanismo de financiamento que têm as relações unidas não é o mesmo que tem, por exemplo, uma sem-propíndia. Mas veja o que repensar. Minuto, minuto. Veja, por exemplo, o que diz. As questões de paz e segurança é exclusividade do Conselho de Segurança. Ora, os Estados-membros permanentes do Conselho de Segurança parte do seu orçamento geral, do seu PIB, se quiser, há uma porcentagem que é entregue as Nações Unidas para as ações de manutenção de paz. A CPLP onde é que tem essa capacidade? Não tem essa forma de financiamento. Não tem essa forma de financiamento e digo-lhe mais. A CPLP em matéria de paz e de segurança que não é uma questão que está regulamentada nos seus estatutos. Claro. Portanto, se a CPLP quiser agir nessa direção, precisa de rever os seus estatutos. Claro. Certo? E rever os seus estatutos é necessário que os Estados queiram rever os seus estatutos nessa direção. Portanto, eu repito que em matéria de paz e de segurança a CPLP vale-se da colaboração de dois, três países. Portugal, Angola e... Brasil. Mas atenção! é que há aqui uma questão de... Falava nas Nações Unidas é um exemplo muito bom. Muito bom porque, veja, em matéria de ajuda pública de desenvolvimento, em matéria de financiamento dos países em desenvolvimento decidido em conferências internacionais das Nações Unidas, sabe perfeitamente que esses compromissos nunca são sótos. Eu sei, mas também se há programas que não sejam perfeitamente imagino, por exemplo... Paz e segurança talvez não seja do homem da CPLP mas falar a educação, cidadania, problemas até às vezes sem dúvida, estou perfeitamente de acordo. Estou perfeitamente de acordo. O que eu queria dizer, não sei se não me teria feito de compreender, é que a CPLP tem realmente... A CPLP enquanto Secretariado Executivo tem realmente muitos restringimentos da natureza e da natureza de condições materiais para poder funcionar. Eu estou a falar da CPLP enquanto estrutura, Secretariado Executivo não CPLP, os Estados no centro. Porque realmente eu entendo que há aqui uma diferença que é preciso estabelecer. Falava bem das companhias poderem financiar, acho que é uma hipótese, é uma hipótese que as próprias Nações Unidas se recordam em termos de levantar uma questão de uma taxa que incluiríamos bilhetes de viagens das companhias e até hoje há muito blá 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 como dizia um professor meu do mestrado que estou a fazer há muitas santos de palha, quer dizer, fala-se mas não se concretiza bastante a identidade. É preciso, a questão do pragmatismo é exatamente isso. Sabe, por exemplo, dou-me um exemplo. A situação da Guiné-Bissau é conhecida de todos. Este é o exemplo melhor. A Guiné-Bissau tem um exército, tem militares militares que, diríamos assim, muito terra-terra volta e meia desestabilizaram a situação porque tinham poder político refém. Ora, estabelece-se um programa no sentido de fazer com que esses militares que já estão no exército para cima de 150 anos e o Brasil tenham de passar a reforma, eles para passarem a reforma precisam de saber como passam. Vão ser desmobilizados e depois como é que fica a vida deles, como é que vão viver e tal. É preciso dinheiro para suportar um programa de reforma do setor de defesa e segurança. Eu gosto de estar aí a buscar um exemplo quando eu acho que esse é o exemplo se calhar que mais complicado vai ser mexer até porque está a falar com uma pessoa no caso, o professor Zé, que eu defendo a tese que quando se trata de problemas de segurança e defesa, se há uma sociedade que vota numa dada ideologia, seja a qual for para governar, também nos campos da área de defesa, a seguir ações militares com o governo que têm que falar sobre essas coisas. Não quer dizer que a cidadania tenha que ser ocultada ou tirada da fórmula da equação do que é que está a ser feito. Mas isso que está a dizer infeliz o princípio capital da CPP que é a solidariedade. E que se nós deixamos a Guiné-Bissau... E de segurança não são questões de solidariedade. Não são, claro, porque veja, como é que se vai resolver o problema de educação na Guiné-Bissau, o problema da pobreza, o problema dos direitos humanos, havendo uma situação de paz e segurança por resolver? Eu vou dar um exemplo de um país onde eu vou. Sabe, há 20 anos atrás nós tínhamos N problemas anual, N problemas em matéria de respeito dos direitos humanos, enfim, todos. Mas qual é o principal direito do mundo? O principal direito das pessoas? É o direito da vida. Vivo. Certo? Ora, então, se nós temos uma situação de guerra, se não a resolvendo, como é que se respeitam todos os outros direitos? Direito à alimentação, direito ao desenvolvimento, direito às pessoas poderiam ser alimentadas, direito à educação, como? É que há uma situação que tem prevalência sobre todas as outras, é a situação de paz e segurança. A partir daí, desenvolve-se tudo o resto. Hoje, Angola cresce para cima dos 10%, e sabe porquê? Por uma razão muito simples, é que está em paz. Eu concordo com tudo o resto. Eu acho que não é, provavelmente não é neste fórum, e também não é nem o da Cplp, que são algumas dessas decisões. Portanto, eu sugeriria só a ti, não, tirando isso da equação que tem de ser pensada, mas não é uma prioridade, para não ver, é apenas um sustento de conversa. Isso não tem que sair da agenda da Cplp, e temos que pensar isso nas reuniões industriais, em que vem que dá aqui de beco aos Estados. Mas penso para este fórum aqui, e para fóruns em que pode defender e pode contar com ações muito bem de movimentos, de grupos, de associações, para este ponto, a esse nível. Se calhar as prioridades de discussão da agenda, aí sim concordo mais na área de solidariedade. E as respostas não são tão complicadas como em prevenção a questões de segurança, defesa e paz. Porque aí o acordo está aqui. Vamos falar de crise social e meio, problemas de calamidade, e o Moçambique teve a bem pouco tempo das chugas. E se calhar já estamos. Existe isso. Tem que pensar essas coisas e as pessoas transmoitares não levam a ser pensadas nem decididas pela cidadania. E esta é uma opção muito pessoalmente. Portanto, aqui não arrego pé pessoalmente. Por isso é que, ainda que compreendam os obstáculos para discutir esse assunto, a questão da educação não passa por esse tipo de dificuldades. É muito mais fácil buscar ali um banco com incentivos fiscais e conseguir negociar mil euros que seja para um indivíduo ir estudar ou para um grupo de professores e fazer uma troca internacional cultural do que ocupar esta paciente a senhora falava há bem pouco tempo que tinha grandes problemas com as voltas que não eram pagas. Mas o princípio se eu tiver incentivos fiscais mais rapidamente entro num banco para conseguir dinheiro para programas culturais e a educação em que sim estou a responder à prioridade de apostar no capital humano do que mesmo com esses incentivos fiscais entro num banco para conseguir comprar quatro capacidades com o policial. O problema dos incentivos fiscais é que não é uma área de cidadania é uma área de estados porque é uma taxa que os incentivos são decididos politicamente com os estados. Eu não vou fazer compreender uma vez acertados os incentivos fiscais eu como cidadã ou nos meus movimentos de cidadania posso arranjar dinheiro mais presto para programas de educação e cultura do que contribuir para o perdamento das tais missões que eu também subscrevo que aconteçam mas que mais rapidamente consiga dinheiro para programas culturais e ou seja que avance no terreno como cidadã consiga fazer coisas não preciso estar à espera que o executivo me diga se já tem dinheiro ou não tem. Talvez e é só que falo nesse sentido é que eu digo que não tirando a questão da paz da segurança da defesa como é evidente que é um programa de agência não tirando isso da equação mas não é uma coisa com que pode contar com estes pivores no terreno porque essa discussão ou essa aprovação não passa por estruturas militares governo e aí quanto mais ou seja o planado o conselho de segurança não passa por nós por aqui ao banco buscar a linha para o 400 também passa por só os conteúdos que financiam também são as coisas políticas estamos a chegar ao fim do debate ainda há pessoas inscritas para falar António Sorzedeu Alberto Araújo e o Rui Martins depois haverá uma última ronda aqui pela mesa António Sorzedeu Ora bem eu tenho três perguntas que estive a apresentar quer ao senhor representante da CPLP quer ao Mille e às senhoras doutoras uma delas é que aqui tem-se falado muito ao nível de estado mas também se tem falado na cidadania e eu pergunto porque que em alguns dos sites e dos portais destas instituições não têm um balcão internético para a cidadania ou seja um balcão onde as pessoas que fazem parte deste núcleo da Luz Afonia pudessem apresentar as suas demandas as suas queixas as suas sugestões para não acontecer no nível da CPLP o que acontece a nível europeu onde há um divórcio total entre o poder da comunidade europeia que concede em Bruxelas e o poder dos cidadãos que só se exprime uma vez por quase 4 anos quando elegem os deputados europeus eu sugeriria que houvesse em alguns destes portais ou destes sites um portal de cidadania onde os cidadãos as organizações não governamentais os representantes da sociedade civil pudessem pôr demandas perguntas questionamentos e queixas de destrato de maltrato ou de de exclusão ou de de serem vítimas de discriminação ou de incompreensão quer pelos estados quer pelos pelos representantes dos estados quer pelos representantes diplomáticos enfim pelas diferentes entidades que fazem parte das diferentes plataformas a que temos de ter acesso penso que isso era uma forma de dialogar diretamente com a sociedade civil e de terem o eco da sociedade civil esta é a primeira questão a segunda e isto também é dirigido ao mil que também pode no seu balcão no seu site pôr um balcão de cidadania neste ter com o resumo do que serão as suas intenções e a abertura para as pessoas poderem para lá mandar e-mails ou cartas enfim a segunda e terceira questão vou ser muito simples é como é que os meninos encaram e vi que há saúde pública e médicos que se formam a questão de intercambiar a nível da cidadania as questões das doenças sexualmente transmissíveis há países que estão a enfrentá-los com muita dificuldade outros que já conseguiram ultrapassar uma certa meta e que até já são modelos falo como modelo no Brasil direi que por exemplo agora o Timor está confrontado com essa situação de forma dramática Angola também agora começa a confrontar se o Brasil começou a recuperar um pouco não sei como é em Macau em como é que se chama Moçambique Moçambique etc ora bem penso que isto era uma situação a encarar em termos de saúde pública e a outra situação que é mais melindrosa que é a situação dos direitos sexuais os direitos sexuais e da panidade sexual deveriam também começar a ser encarados como direitos de cidadania dos cidadãos da lusofonia por um lado os direitos sexuais relativamente à mulher às mulheres mas também em termos de diversidade sexual da homossexualidade da bissexualidade etc que em certos países africanos é profundamente livre em termos de prática mas depois é perfeitamente coartada em termos de códigos penais porque eles são herdeiros dos códigos penais antigos das sociedades neocoloniais que nós e os ingleses levamos para lá cheios de moralismo e cheios de regras religiosas que eles ainda não ultrapassaram e dos quais os bispos os arcebispos se transformaram nos maiores defensores ainda muito mais do que até os próprios estados que já vão fechando os olhos portanto deixo-lhe esta pergunta ao senhor representante da CPLP se pode dar-me alguma formal ou informalmente não lhe vou amarrar a perna nem o pé a esta resposta também para a Pró-Mil e às primeiras professoras da Universidade de Évora eu tenho um projeto neste caso em Évora eu sou o presidente da Associação Opus Gay e com a Câmara Municipal de Évora e temos que ter maior dificuldade em dialogar com a Universidade ainda não conseguimos há imensos meses que pedimos uma audiência para ver como é que é a sensibilidade dos departamentos e não temos conseguido com a Associação de Estudantes agora conseguimos mas ela como vai cair porque entramos em exames temos que recuperar outra vez com a próxima o senhor é muito breve em primeiro lugar eu estive em março na Guiné-Bissau trabalhando a distribuição de algum material como o Renato aqui já mencionou a questão é na Guiné-Bissau há uma grande esperança em relação à presença à chegada dos munitores ambulantes é uma pena que seja um enquadramento bilateral e não na CPLP como eu já disse e falando com muito distinto aos guineenses desde os mais ilustrados até os menos educados a verdade é que todos eles são unânimes que era preciso reformar completamente e radicalmente da base até ao topo o exército guineense o que eles defendem é simplesmente apenas isto é apenas a transformação da Guiné-Bissau num novo Estado em que todo o exército é demitido é reformado e no entretanto o enquadramento militar é fornecido pelos países da CPLP muitos problemas da Guiné-Bissau também têm a ver com o facto de as suas águas de relatoriais estarem hoje a serem saqueadas literalmente por pesquedos subcoreanos e chienses porquê? porque a marinha guineense eu vi alguns dos seus quadros navais e navios está parada porque não tem combustível não pode sequer patrulhar suas próprias águas nesse sentido a tal força lusófona de manutenção de paz que me propôs já lá há uns anos poderia cumprir essa missão de defender a soberania e os recursos naturais nos países que mais carente deles está que é precisamente a Guiné-Bissau por outro lado em relação à rede de ensino gostava de recordar que o Emil recentemente lançou uma proposta que permitiria obstar a que viessem a nós porque as pessoas podem hoje em dia com a tecnologia que a internet fornece aceder os recursos educativos de maior qualidade possível através da internet existem múltiplas formas de o fazer o próprio Youtube com vídeos aliás é um dos mais exemplos e outros mais haverá como fóruns sessões de chat vídeos etc e a proposta que nós fizemos era seriado a lançar uma ciber universidade de Lusófona que seria sediada não no local mas no local virtual que seria acessível a todos aqueles que tivessem acesso à internet no caso dos países africanos esse acesso é mais difícil como todos sabemos mas é difícil por exemplo em Angola que se possa acessar a internet é a visa satélite e cheia disto tudo portanto mas nesses países poder-se lançar programas de desenvolvimento de incentivo ou em preços de comunicações portuguesas como o portal telecom que está presente a quase todos eles para ter a sua nota que eu queria deixar a oportunidade de agradecer à direção do MED de podermos ter cá presente entre nós um representante da Cplp e a representante da Cplp que eu ponha aqui a questão colocava aqui a questão todos nós conhecemos sabemos os tempos que nos eram grandes antes de 75 que nós tínhamos três barcos Timor Índia e Niasa que circulavam por todas as colónias de três em três meses nós tínhamos um barco em Timor este barco que levava e trazia toda a riqueza toda a produção econômica das colónias e depois tem sim infelizmente desmantelar essa frota marítima e a questão que eu ponho é que a medida em que a Cplp pode tornar a pensar na reconstrução dessa frota marítima ultimamente temos falado muito dos reis submarinos que o atual ministro de negócios estrangeiros comprou e que alguns são contra outros dizem que é importante para porque sabemos que do potencial econômico português uma pequena parte é continental a maior parte é marítima e esses submarinos deviam fazer um trabalho muito mais amplo que é vigiar toda a zona econômica são mais perto de 150 meias da Cplp Timor também sentiu essa necessidade e comprou uma vedeta chinesa que é depois um dos elementos da academia de ciências que esteve em Timor disse que afinal a compra foi mal feita porque compraram vedetas vigia da zona riveirinha da zona riveirinha e da zona marítima e eu da zona sul do mar que é para controlar a economia timorense lembro-me que em quando fiz aquela conferência de Melbourne em 2000 um dos colegas nossos que trabalhava na construção da plataforma da exploração do petróleo dizia olha colegas quando recebermos o petróleo quando terminar o contrato com a Austrália e recebermos os poços de petróleo vamos receber os vazios porque neste momento não sabemos quanto e como que estão a explorar o nosso petróleo um petróleo que é só um poço está a dar um saldo positivo de 5 mil milhões de dólares para a economia de Timor em 2012 prevê-se a subida para 9 mil milhões de dólares e portanto temos um grande potencial marítimo que por isso que a minha questão como é que em que maneira é possível a Cplp que tem uma condicionalidade enorme do ponto de vista marítimo pode pensar na reconstrução de uma frota marítima que possa circular não só dentro da Cplp mas também para a Europa a produção que nós fazemos é lógico que isto tem de partir da formação de recursos humanos tem de partir de um projeto que como um colega disse atrás afinal não sou o único para fazer um projeto de 50 anos para desenvolvimento do país a China já está a fazer dos países que têm visão longa estão a fazer são 50 anos só que é um círculo em que uma pessoa atinge a maturidade humana e termina a vida contribuindo para uma nova geração todos nós conhecemos o ciclo da vida segundo Piaget Freud e outros autores o ciclo da vida são os 150 anos em que nós passamos atingimos a maior produtividade e deixamos para a nova geração seguindo todo um sistema construído também que deveria ser representante que podemos pensar na reconstrução de uma nova falta marítima não só para a parte econômica mas também para a defesa da nossa economia marítima muito bem vamos até a última ronda de respostas foi o mais questionado eu confesso que estou muito satisfeito por participar deste debate eu confesso que não tinha preparado para este número de questões aquilo que me diziam na altura em que o companheiro está com o ponto quando falamos sobre comparação em matéria de ensino portanto universidades instituições de ensino superior mas reparo que há um interesse grande quer dizer que a sociedade civil está muito ativo tem sido feito a cplp isso é um bom sinal eu estou convencido que quanto mais proximidade haver entre a cplp e a sociedade isso vai permitir que se aprofunde os níveis de trabalho de funcionamento e a evolução entre a cplp foram aqui colocadas questões que eu confesso não estou a condição que eu estou a responder portanto isto é vejo por exemplo a questão colocada pela ali pelo gusto quando se referia ao balcão da cidadania penso que é uma questão e eu tomei nota vou levar ao secretariado penso que é uma questão muito bem colocada é uma preocupação que eventualmente pode ser vista a partir de agora portanto não acredito que exista este balcão da cidadania se bem que o portal da cplp tem um tem um link ou melhor tem um tópico só sobre cidadania e aí está tudo estão estudos estão acordos está o nível de implementação desses acordos e estão decisões tomadas desde o princípio da cplp com relação à cidadania e confesso que há muitos muitos acordos mas aqui outra vez o problema da vontade política dos estados que é isso que determina muita coisa porque vejamos por exemplo o conceito de cidadão lusófio não existe mas existe um programa quadro ou melhor um acordo sobre o cidadão lusófio mas é preciso que os países decidam em ratificar esse quadro não o decidindo portanto o conceito em si não existe se repararem que nós somos comunidades de estados do INGOR do INGOR do INGOR portuguesa mas nós não nos identificamos como cidadãos lusófio como uma comunidade lusófio portanto se ouvirem a renda cplp nos terá discutido jamais ninguém vai falar da comunidade lusófio exatamente pelo facto de nos nossos documentos não existem exatamente pelo facto dos estados até hoje não entenderem que nós não somos uma comunidade lusófio somos uma comunidade de estados que falam língua portuguesa Brasil tem essa pretensão Angola também um dos estados que não partilha muito a ideia de nós sermos uma comunidade lusófio portanto é um exemplo até precisa harmonização dos conceitos e daí esta questão dos acordos esta questão da vontade política é fundamental eu dou um exemplo nós em dois três dias tivemos um secretário executivo da cplp os diretores dos serviços de migração dos chaves da cplp fizemos com eles uma reunião bastante produtiva e porquê porque as direções de migração elas estão todas dependentes dos ministros de uma forma geral dos ministros da administração interna mas tem uma responsabilidade enorme em matéria de combate do crime de migração legal enfim tem responsabilidades enormes que têm impacto grande no desenvolvimento na segurança e no bem-estar das nossas populações e o que é que eles decidiam que fosse a cplp agir um banco de dados sobre tudo que se passe em matéria de circulação de pessoas na vertente de migração mas a cplp não se pode substituir os estados portanto tem que ser os estados a darem os consílios a dizerem o que querem que a cplp enquanto secretaria de executivo faça e isto aqui também é para responder um bocado à questão colocada pelo camarada de Timor-Leste a reconstrução da flota barítima uma grande missão quer dizer a questão foi colocada no princípio ali pelo camarada peço desculpa não não casca casca carreira se o sonho comanda a vida não é ou se a vida então questão como é que eu vivo não é se vivo como penso ou penso como vivo são questões que nos levariam aqui um debate lá porque aqui a questão é saber se a cplp tem essa responsabilidade A questão é saber se a CEPLPS pode subsistir aos Estados para decidir sobre a constituição de uma frota abarida. Isto geralmente são questões que passam muito pela estratégia dos próprios países em si. Não acredito que isto seja uma questão vista do ponto de vista multilateral. Mas de qualquer forma, tomei nota da questão. Sobre as questões colocadas sobre a Guiné-Bissau, enfim, terão sido questões, foram pronunciados aqui feitos. Eu sou de Guiné-Bissau, estou um bocadinho da vontade para falar sobre isto, porque eu pessoalmente da CEPLPS sigo a Guiné-Bissau. Ora, aquilo que reparo é que a Guiné-Bissau tem vários níveis, tem vários níveis de... Há diferentes parceiros internacionais. Temos as Nações Unidas, temos a União Europeia, temos a CDO e a CEPLPS e depois temos os PS, portanto, que têm com a Guiné-Bissau, os acordos bilaterais. Ora, isto é importante saber como é que estas organizações todas se interligam no terreno. E quando dizia que é preciso mais coordenação, é sim, é preciso mais coordenação, mas é preciso mais financiamento para que performe que estas pessoas, que estão no Exército e que desmolvam, e que criam os problemas todos, possam passar para a vida civil. Ora, os últimos estudos feitos pela Guiné-Bissau, é que eles precisam, num período de dois anos, 63 milhões de dólares para que se possa criar uma caixa de pensões, e que permita que estas pessoas passem para a vida civil. Eles, ao passarem, têm que desmobilizar, têm que fazer formação para que poderem inserirem-se na vida civil, têm que aprender trabalhos, têm que viver. Portanto, de onde é que vêm esses 63 milhões? Parte destes 63 milhões, nos acordos da União Europeia com a Guiné-Bissau, deviam ser cedidos pela própria União Europeia com Portugal e a cabeça. Ora, mas na altura em que há as últimas convulsões políticas em Guiné-Bissau, a União Europeia decidiu por sanções. Certo? Ora, o decidir de sanções, por sanções à Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau ficou numa situação de tribo. Sem possibilidade institucional, inclusive, de patrogar a sua costa, não é? A sua exportação, tanto marítimas como aéreas, e aparece o problema do narcotráfico. O ponto de Portugal também tinha muitas responsabilidades em matéria de combate a esse narcotráfico. Tinha que formar, tinha que investir nas polícias judiciárias, na justiça, nos tribunais. Nada disso foi para o tudo. Ora, quem é que aparece em resposta a todas estas situações? Duas instituições, a CEDEAL e a CPOP. A CPOP não tinha fundos, utilizou Angola, Brasil e Portugal, em certa medida, para levarem para lá as forças, que nós chamamos, portanto, é uma missão de assistência, que nós chamamos de Bissanga, não é? Que levou para lá a homens capacidade militar, o Presidente da Formação, o Brasil da Formação, o Brasil, inclusive, está a formar uma academia para novos militares. Enfim, é para ver, esta questão da solidariedade foi o princípio utilizado para resolver um problema que é focar para a Univisal, que poderia ter sido resolvido pelas Nações Unidas, pela União Europeia, que é complicado, mas é assim que não foi. Quer dizer, aqui é uma forma de fazer política. Pode-se fazer política falando muito, mas também pode-se fazer política fazendo muito. Foi, quer dizer, estes três países da CPOP fizeram. Foram para lá, e hoje, a Guiné-Bissau, está numa situação lógica, e eles pensavam fazer, começaram a fazer a desmobilização desses militares, agora, em julho, porque a CDO disponibilizou 63 milhões para esse tal fundo de pensões. Mas não é só isso, é tudo o resto. É reconstruir os quartéis, é fazer informação, é ter a televisão a funcionar, são uma série de acordos bilaterais que a Guiné-Bissau tem com os seus parceiros bilaterais que permitem a estabilização da situação. E daí abre-se uma nova esperança. Isto para dizer que, voltando a tal questão da capacidade da CPOP de financiar ações de paz e segurança, de calamidade, enfim, que não têm essa capacidade. Até porque os estatutos não dão o seu porto legal para o fazê-lo. Portanto, nós temos as duas organizações, a CPOP e a CDO. A CDO é a Unidade da África Central. E vejamos que nós temos lá a Missanga, agora, tem lá a Missanga, que é a força de... Mas esta força, que não é de manutenção de paz, mas é de estabilização, ela tem que se incorporar dentro de um esquema de multilateral, da CPOP e a CDO. Mas ela tem comando. É preciso que as duas partes compreendam que esta força tem que passar por um comando único. De quem será esse comando único? Vamos supor que seja da CDO. Tem mais interesse a CDO porque é por causa da proximidade geográfica. Não nos esqueçamos que a Guiné-Bissau tem ali uma zona que é muito... que é casa-mãs, que é muito discutida com o Portugal. Tem um porto que pode tirar a competitividade dos países da África Central, Senegal, Grêmios e por aí a cima. Em que agora está a investir? Então, aparecem ali uma certa de desafios. E uma certa competitividade entre a CPOP e a CDO. Portanto, vejamos os países da CPOP e vejamos os países da CDO. Na CPOP nós temos agora que é um país que, portanto, cresce bem, portanto, tem alguma, diríamos, alguma condição financeira para poder fazer coisas. Porque Portugal está no meio de uma crise enorme, não é? Portanto, uma crise que não é toda a vida. Enfim, é uma crise internacional que é melhor. É o Brasil, que é um país super, super, super forte. É um país emergente, tem um problema enorme, tem um... É dos países que não precisa desportar, porque o mercado absorve tudo. Certo? Ora, mas a CDO são países que estão muito mais próximos da Guiné-Bissau. É um Ilar, tem uma Nicaria, tem um Ilecoteal, já há a resolução... Cotivac já há a resolução do governo político e um país também com grandes recursos, tem Benita, enfim. Portanto, são duas instituições que podem, efetivamente, concorrer, fazer desenvolver sinergias que podem desenvolver. Mas os guinenses suspeitam muito, desconfiam muito nos propósitos e intenções da Guiné-Conakry, do Senegal, e não desconfiam, de igual forma, nos propósitos e objetivos do Brasil, do ATT-A. Sem dúvida, e essa é a grande vantagem que o CET-A tem no... É a questão histórica, é a questão cultural, é a questão... E aqui é uma coisa fundamental, é que veja que o desume é história. Portanto, com combinação, nós temos uma história de luta de libertação nacional, é que praticamente isso move, portanto, tudo o resto. Portanto, e Portugal, exatamente, também, não só porque tem sido o colonizador, mas Portugal, portanto, a colonização portuguesa é uma colonização que foi muito sedentária. Quer dizer, ocidentarizar esses portugueses, nos nossos países, que permitiram algum desenvolvimento, criaram algumas... Eu recordo-me que eu tenho amigos portugueses, que são portugueses, são angolenses, e que são brancos, são brancos. E ninguém os coloca, ninguém os pergunta de onde é que são. Mas é óbvio que se nós formos, por exemplo, a Zé, ou não quiserem, aquilo estrangeiro, somos a Guiné-Catrióquia, o estrangeiro. Portanto, esta questão da ligação que nós temos a Portugal, nós todos, nós todos, a Guiné-Catrióquia, em Campo de Rio, ajuda-nos, não é? Ajuda-nos a resolver muitas coisas e dá a tal vantagem que nós temos, nós sempre é o que temos, em relação à CDO. Não só por causa disso, mas também por causa do tal conflito e iminente que existe, por causa de casa do país. Eu vou estar para chegar ao tal. Portanto, espero ter, ou ter respondido as coisas dos textos que me colocaram. A questão do combate ao sítio da Moçambique e Brasil, Moçambique e Brasil tem uma excelente comparação em matéria de produção de antivéteros virais. Portanto, o que se pretende é que a fábrica construída por Brasil, lá, no Sítio, possa produzir para a África Austral, como sabe a África Austral tem uma situação que a África é matéria de... de saúde pública. Enfim. Aquilo é realmente uma bomba voz. E Angola? E Angola não? Significa o maior índice de fins de ser positivos, mas também já há mais possibilidades de contatos. Portanto, daí estarem a crescer as tais... Mas, Moçambique tem este problema, que está ali ao lado da África do Sul, ao lado da Botsuana, se calhar a situação está melhor no Cabo Verde, no Santo Mato, talvez. Mas, realmente, é um problema que existe. E, portanto, é excelente a cooperação que existe entre Brasil e Moçambique. Sem contar com aquilo que os americanos dizem que ajuda o desenvolvimento. E, efetivamente, eles investem muito o nosso país em matéria de combate às doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, isso é realmente... Mas, Sr. Embaixador, as organizações não-governamentais formadas por pessoas que estão que estão implicadas aqui em SIDA, ou no H&B, têm uma visão mais avançada que as visões dos Estados. E os próprios ativistas sabem tanto ou mais que muitos dos... Não sei o que é. Dos representantes dos Estados, que, pronto, estão enquadrados em... Não, porque eles são parceiros. Quer dizer, eu penso que o grande desafio é trazer o setor privado para o combate às doenças. Era isso que eu... Fazendo com que a função social, quando o setor privado possa... Era nessa direcção a minha pergunta. Possa ter um papel mais positivo no combate. Da cidadania e organizações para o governamentais. Não só no combate à sida, mas no combate é quando eu gasto. O combate à pobreza. A função social do governo. Falávamos dos bancos. Os bancos ganharam, fazem muito pouco pelo combate à pobreza, por exemplo. Fazem muito pouco pelo... Investirem na área da formação, na área do ensino, da educação, enfim. É muito mais a granja. Sem dúvida. Então, temos aqui uma panóquia de questões que são muitas. E são coisas que nós não as resolvimos hoje. Eu, quando dizia que 15 anos é pouco tempo, eu continuo a pensar que é pouco tempo. Podia-se fazer mais, talvez. Mas o que é que é 15 anos na vida não está? Claro. É na vida nas nossas vidas, 15 anos é muito tempo. Na vida não está, claro. Vejamos Timor Leste, que é um Estado perfeitamente novo. e quanto tempo vai necessitar para percorrer um caminho. Todos os países já percorreram. Portugal é um país que morou há muito tempo, 100 anos. 100, perdão. 100 é pouco. 100 é muito tempo. Angola é um país que já gostei. Temos, tivemos a independência em 75, mas vivemos para aí quase 28, 28 anos numa situação de guerra, numa situação, quer dizer, impensável. Portanto, isto não é nada na vida de um país. Um dos 100 anos da República não é absolutamente nada. Portanto, nós temos muito, muito tempo. Portanto, é o que... É o que... É o que eu vou dizer. Está bem, então. Constanteio? Está bem, então. Bem encerrado. Está mesmo na hora de encerrar. Estas últimas questões, depois que foram mais de caráter político, digamos assim, propriamente no âmbito do que o ministro trouxe aqui, mas de qualquer maneira todos nós temos alguma sensibilidade. E colocou-o relativamente à questão da filia de mim, à papel da mulher, etc. Eu chamo a atenção, se quiser ler um texto que me foi publicado na Nova Águia, uma entrevista que eu fiz, uma entrevista não, uma conversa que eu tive com uma langatana, com o bem todo, precisamente a respeito da mulher em Moçambique. Claro, que é o caso moçambicano. Eu fiquei surpreendida pelo afim que eu vi sobre a mulher na atualidade em Moçambique. E que nós temos a ideia que não tem qualquer intervenção, que é uma sociedade ainda bastante tradicional e ao que parece não é bem assim. Mas não vamos aqui estar aqui a discutir essa questão, porque, entretanto, o texto foi colocado na internet e houve comentários de alguns deles engraçados em quando o balangatana diz que não vê muita diferença entre a mulher moçambicana e a ocidental, apenas é menos escolarizada. E alguém respondeu que ele quer é uma mulher da Sorbona. não sei se isso não. Mas pronto, penso que, claro, com os interesses culturais que há, a diferença certamente, mas penso que caminhamos para a proximidade relativamente a direitos e a participação ativa nessa questão, depois toda a gente sabe o problema grave que é, não é? Mas não tenho dados aí relativamente a estas questões. E agora pegando aqui, acho que faleceu há pouco tempo, uma lambatana, mas também a Graça Machel que foram dois nomes que tiveram o doutoramento a honoris causa pela Universidade de Épra. Ainda bem, por acaso são moçambicanos, mas que se pode alargar em outros nomes do espaço africano, de expressão portuguesa. E uma das coisas que um e outro perguntavam em conversas que eu tive é onda na Portugal na questão da resolução de alguns problemas. Não é só na guerra, em geral, a participação. E a Graça Machel lembra-me de ter perguntado precisamente a nível do ensino e até a nível de algumas associações na questão da solidariedade social, na questão da mulher, etc. E ela dizia Portugal, isso é verdade, e uma lambatana também, já que nos colonizou, fizeram a guerra, também têm capacidade e conhecem o nosso povo. O nosso, quer dizer, quando falamos em termos de países, não é? Eu penso que sim. E eu acho que Portugal, nesse aspecto, de alguma maneira, tem-se, entre aspas, demitido. E tem estado, talvez por algo complexo ainda, porque ainda há pouco tempo que houve a independência e talvez por esse aspecto se tenha estado afastado, está há pouco afastado nas respostas e na intervenção que muitas das vezes têm. E portanto, eu acho que este debate, de alguma maneira, é lembrar um pouco isso. Vimos que todos já diagnosticamos que há muitos problemas. Como resolvemos é complicado. Mas se não falarmos e se não começarmos, aí é que nunca se vai conseguir fazer nada. E eu penso que, havendo vontade política, claro que também tem a ver fatores de natureza económica que têm que estar resolvidos essas questões. Mas se houver vontade política e conhecimentos também das coisas, diagnosticar, digamos assim, eu penso que isso é fundamental para que se possa começar a fazer alguma coisa. Como disse, 15 anos, há algum tempo, é verdade. Eu lembro aqui um texto do Mia Couto, que ele tem As Fronteiras da Cultura sobre a Cultura, que eu mando sempre ler este texto, porque para mim está atual, apesar de já ter há alguns 10 anos o texto ou mais, um livro que ele publicou, o Pensa Tempos, é que ele vem buscar esta questão da pobreza em África, sobretudo no Sambique. Porque é que ao fim tantos anos, Moçambique continua pobre. O problema está onde? Está dentro de Moçambique ou está no problema da comunização com o outro? Claro que não temos uma resposta, é verdade, mas acho que temos que começar a pensar e talvez esquecer esse passado e ao mesmo tempo projetar o futuro, viver o futuro ou programar soluções. E eu acho que aqui o campo da cooperação no ensino, acho que era um bom começo, confesso. Claro que eu vi aqui as coisas todas tendem mais para a economia, para a questão da guerra ou para a questão do mar, etc., que é fundamental, são as pedras. Mas acho que esta questão do ensino é fundamental e acho que a CPLT deveria ter uma atenção especial. Penso eu, parece-me, ou pelo menos coordenar de uma outra maneira e não andarmos todos, cada um, a trabalhar em capelinhas porque acho que daqui a 100 anos ou 200 anos estamos no mesmo, mas penso eu. É só isso. Queria terminar apenas com um agradecimento ao Mil, que acabou de partilhar connosco, que tinha uma página onde a Universidade, digamos, estava a vir. Exatamente, um projeto. É de louvar. Aliás, eu no meu trabalho, na minha investigação, dedico um capítulo especial ao que eu chamei Universidade, à Cyber Universidade, porque eu penso que nos dias de hoje partilharmos o nosso conhecimento também através da rede, fazer da rede uma forma de partilhar conhecimento a nível do ensino superior é fundamental. Portanto, eu queria deixar aqui apenas este agradecimento porque realmente é louvável essa iniciativa. As universidades têm no feito, mas é importante que estes movimentos paralelos de cidadania também o façam e também dêem o seu contributo. Portanto, é só para agradecer. Para terminar. Muito bem, o senhor, quem fosse, podia passar a... É, faltou as palavras para vocês. Um dos desprezimentos aqui em relação à pergunta do Rui relativamente à ensino à distância para os países da lusófonia, a última unidade onde eu estive a postar serviço é exatamente o Centro Naval de Ensino à Distância que há cerca de 40 anos desde o início da década de 70 que faz ensino à distância do ensino oficial. Portanto, era até o 9º ano, atualmente já até 12º ano para todo o mundo e não necessariamente pela internet. Portanto, na década de 70 não havia internet era por telefone e por correspondência e, portanto, isto, principalmente dedicado aos militares e civis da Marinha, mas também tem protocolos com o Ministério da Educação para civis e para pessoas dos países lusófonos. Falta talvez a divulgação dos países lusófonos porque não é conhecido. A divulgação para a comunicação. Portanto, eu posso fazer essa ponte com o atual diretor do Centro Naval de Ensino de Estécia. De qualquer forma, eu julgo que, mesmo se forem ao Google e puserem CNET, ou Centro Naval de Ensino de Estécia, e eles têm o site. Centro Naval de Ensino de Estécia. de Ensino de Estécia. E o outro esclarecimento era ali para o Sr. Araújo, relativamente à vigilância da Zona Económica Explosiva. Claro que a SACELT, dentro de alguns anos, também terá, tal como tem atualmente a União Europeia, uma agência para a segurança marítima. A nossa é sediada aqui em Lisboa. É um dos dois organismos da União Europeia que está cá sediado. E posso informar que tem a funcionar um sistema automático de detecção de derrames de hidrocarbonetos por satélite, que foi desenvolvido em parceria com o meu gabinete da Universidade, que fez a parte académica e que fez a parte de prototipagem com o auxílio de uma empresa das angústias de defesa que é a Adisoft, e que foi quem forneceu esse serviço à Agência Europeia de Segurança Marítima. Sei que Moçambique também, não sei se terá adquirido, mas pelo menos fez uma consulta internacional para um sistema seguidante, e hoje em dia as capacidades de detecção por satélites são enormes. Há um projeto europeu que acabou de pôr nos satélites todos lá para cima para começar a ficar operacional, que em português significa Sistema Integrado de Vigilância para Ambiente e Segurança, que é o GOMES, que quando foi à presidência da União Europeia por nossa iniciativa também fez-se uma cimeira muito ampla chamada GOMES África, portanto já há três anos, e que há vários projetos com os países africanos com timor, podemos também começar a pensar nisso. Inclusivemente, posso-vos dizer que no âmbito deste sistema que está agora operacional na Reino Europeia de Segurança Marítima, Portugal tem uma estação de restante de satélites nos Açores, na ilha de Santa Maria. Isto é das casas e depois também as pessoas não sejam. Muito bem, obrigado, Afonso. Bom, vou então dar por fim deste debate agradecendo aos oradores. Agradecendo aos presentes, foi um excelente debate deste ciclo, debates que temos promovido neste ano sobre os 15 anos da Cplp. Convido-vos agora a ver uma curta-letragem na autoria do Simeone e da Maria João Coutinho, conforme foi anunciado. Nós estamos com os problemas elétricos, não conseguimos projetar tão bem como gostaríamos. No caso, Simeone vai passar a curta-letragem é curta? Sim, 27 minutos aqui no computador, portanto, acima da mesa quem estiver interessado não é? Muito gosto.